O meu nome é Pernodoncer, o nome é Sadhu Garakotton, né? Sadhu, 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 Sadhu Namutashe Bhagavatu Aratu Sammasambutashe Namutashe Bhagavatu Aratu Sammasambutashe Namutashe Bhagavatu Aratu Sammasambutashe Sadhda, Budhisampanna, Kusalbara, Lokawasi, Silupindatuni Budhawarsha Dedaas Haisya Hatak Itmua Gostivinahuhu Madin, Pura Pasalashak Puhudinehawat Varsadidasa Dhanami Marthummas Vishivinida Dhaval Iqapaswila Teeinava E Horanai Alapradesai Aran Senasandai Igarasimna Aupinnatun Eishthani Gatakarannau Adadina E Thungana Puduhamu Vidya Taut Paekahamara Kpamana Kaliat Tamangani Vengulatibin Paavichikarannai Suudanamilatibin Epaekahamara Neautorakka Vengulatibinni Dharmasakachyavak Saha Kamatahansakachyavak Subhanu Sikapjaliara Mahatme Sammadhalinna E Mahatme Ndhamma Kamatahani Sipatjani Jila Awasarai Sgavani Sawamin Mahansa Vavahansiramagi Namaskhareweva Awasarai Jaishti Mahatma Mahatma Ege Sawamin Mahansa Dhanthiyana Sobhavetamai Sawamin Mahansa Nikang Ekaagra Guna Sobhavetam Sawamin Mahansa Awasarai Sawamin Mahansa Ekaagra Guna Sobhavetamai Sawamin Mahansa Awasarai Sawamin Mahansa Ekaagra Guna Sobhavetam Awasarai Sawamin Mahansa Ekaagra Guna Sobhavetam Muito obrigado. Ah, eu vou falar sobre isso. Então, vamos lá. E então eu faço uma pergunta muito assim, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 Sánskára Sáminha. Sí, o que é? Sáminha Sávassarai, Sáminha Sára, Vishwagata, Unavá, Sáminha. 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 Vishwagata, Unavá. 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 Eu estou dizendo que se você não tem o autópilot, se não tem o que ela está. Se não tem o que ela está. Então, se você não tem o autópilot, se não tem o que ela está. Tchau, tchau. Uma pessoa tem um destaque em 0ii para conversações deéditos, pode ser utilizada pela V-Woo, tem esse modelo. A pessoa fica sozinha para ele. A pessoa tem um testamento diferente a elaquer deonomia. A pessoa também tem um testamento diferente do Plac?! Então, ele entrou a volta para o outro. Ele era assim. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que você falou sobre isso? A pessoa gosta de comer e comer. Ele diz que ele diz que ele faz acontecer. Ele diz que ele diz que ele está num mundo. Ele diz que ele diz que ele está num mundo no mundo. Não há nem dúvida. Não, 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 não. Sváminha Hansa, Kavmata Anati Enne, Sváminha Hansa, Nivana Atta Kvassay, Sváminha Hansa. Kavmata Anati Enne, Nivana Atta Passay. Oh, Sváminha, Danata Thama Sváminha Hansa. Ika Atta Eren. Ika, Nivana Atta Enne, Nivana Atta Enne, Kavmata Anati Enne. Eh, Sváminha Hansa. So, Adana Kavmata Anati Enne, Nivana Atta Enne. Oh, Sváminha Hansa. Ika, Nivana Atta Anati Enne. Ika, Nivana Atta Enne. Shenai Madhandera Agriantan. Ika, Nivana Atta Enne. Eh, Eka, Nivana Atta Enne. IkaNha, Nivana Atta Enne. rosan stage et microlink. What shall I say to you, Nivana Atta Enne. Tee Renama iku Cami etいた đến Giantsana. Sváminha Hansa. Como você vai fazer isso mesmo? Como você vai fazer isso? Não é assim que existe algo, como você vai fazer. Você vai ter um projeto de mudanças de mudanças. Mas quanto um tempo de trabalho, você vai fazer algo que você vai fazer e ser mais fácil. O que é isso? 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 O que eu acho O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, 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 sim. Então, vamos lá, vamos lá. Que se você não aprende, se você não aprende, não se aprende. Por isso, nós não aprendemos. Se você não aprende, não se aprende. Quando você aprende, você não aprende. Então, apático dele não existe uma questão, não existe uma questão. Então, nós vamos atingindo dessa questão, não existe uma questão. Não existe uma questão, não existe uma questão, mas não existe uma questão. Então, apático, se não fosse, ela é uma questão que as pessoas estão vivendo. Forе que elas estão vivendo, eles estão ficando nervoso, são todos os casos daquele jeito. É isso aí. Não existe, e dizemos as mãas, na qual os que os indivíduos têm perigado. A palavra antiga de Kauni하� loi no Midwest, da Vajajarے, Asama, se Lives RescPERuesto, Tal willect ve se tair em overem rencie com os monsensis são. Assim estão a vida como outra s machucarmelha, lheisa ser a vida no mittens de ronda, que também háosto de ser nosaltres, a vida para encerrar. A ideia é que temos um skull em muitos matavotes no Black dias, em filha muito estranha. O que é isso? Esse é o seu olhar para antes de ir embora-e breves! Isso! Isso significa! Ele falou que ele tem uma coisa lá e ele está em um lugar para a frente. Por isso ele disse que ele entrou em um lugar para a frente. Ele está sendo sempre bem para a frente. Ele está ficando bem para a frente, mas ele está dizendo que ele está bem para a frente. Ele não está bem para a frente e fora do fato. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.